Música Música Curar a ferida, amar o próximo Caminhar é preciso junto na luta Conquistar o paraíso Conquistar o paraíso Música O mundo e as suas diferenças O mundo e as suas diferenças Música Pessoas querendo outras mudanças Música Pessoas querendo descer e a outra mudança Música É preciso olhar para frente É preciso dar uma chance Música 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 Música